Todos os homens têm suas atimanhas Um gesto que nem nada parece mau Por isso andam por aí aonde canha Quando houver mulheres bonitas só se vê este sinal Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar, travessa e a região conquista Parece que está a dar e que vai nunca ficar A moda do pisca, pisca Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar, travessa e a região conquista Parece que está a dar e que vai nunca ficar A moda do pisca, pisca O pisca, pisca é um truque muito usado Segundo dizem desde os tempos que há memória E até parece que os seus belos resultados Venham de longe, ai segundo reza a história A pisca dela dizem eles nunca falha É um gesto que nem nada parece mau Por isso andam por aí aonde canha Quando houver mulheres bonitas só se vê este sinal Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar, travessa e a região conquista Parece que está a dar e que vai nunca ficar A moda do pisca, pisca Eles olham para a direita E pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar, travessa e a região conquista Parece que está a dar e que vai nunca ficar A moda do pisca, pisca Eles olham para a direita e pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar, travessa e a região conquista Parece que está a dar e que vai nunca ficar A moda do pisca, pisca Eles olham para a direita E pisca, pisca Eles olham para a esquerda e pisca, pisca Andam para aí a piscar, travessa e a região conquista Parece que está a dar e que vai nunca ficar A moda do pisca, pisca Eles olham para a direita